Olá, queridos povo lindo de Deus, povo que irá morar no céu. Irmãos, tive um dia bastante corrido, muito. Levamos a dona indelicada, inconveniente, desagradável para a casa da família, desagradavelmente maravilhosa, pois eu cheguei a me emocionar, e ela também, de saber que a gente se conheceu brigando, por causa de discussões e fofocas e temperamentos, e hoje ela foi tão amiga, tão conselheira, tão singela, foi tão ombro amigo, eu gostei muito de conhecer você e sua família, seus primos, sua família inteira, são pessoas ótimas, meus parabéns. Mais dois assuntos que eu quero tratar aqui nesse vídeo, rápido. Um muito importante, irmãos, é incrível, é surpreendente, é assustador o número de pais e mães que eu estou respondendo, meu filho é gay, e agora? O que é que eu faço? Desespero dos pais, porque seus filhos são homossexuais, decidem mudar a opção sexual ainda em certa idade. Ainda criança, jovem, muito novo, falam que não sabem se gostam de homens ou de mulheres. Eu lembro da André, André, amor, o que a gente vai fazer quando surge esse tanto de gente? Oi, irmãos, o número de pessoas que dizem, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. A gente não pode ajudar vocês. A gente não pode ajudar vocês. A gente pode orientá-los e até ajudar. É bem certo que quando eu vim morar nessa casa, eu sempre quis cuidar deles aqui em cima. Já passaram muitos aqui, mas aqui não vai passar mais. Lá em cima eu vou fechar, depois vou mudar. Lá para o ano que vem eu vou fazer algumas reformas para a Radaça. E a gente vai lutar pela casa ainda. Vai lutar pela casa. Eu e André conversamos muito sobre a casa LPD. Primeira visão que Deus me deu hoje sobre a casa LPD. Ela não será mais especificamente, exclusivamente para ex-travestis. Deus que me livre, irmãos. Eu encher uma casa de ex-travesti. Imagine a minha vida. Ela vai ser uma casa de apoio e uma casa de recuperação para dependentes químicos, com apoio de uma igreja que vai me ajudar aqui na cidade. Viu? Com apoio dos mantenedores, com apoio de psicólogos, com apoio de pessoas, monitores, coordenadores. As obras estão toda a vapor. Está grande já a casa. Aos poucos, não vai ser... Quando tiver fechado o dia bonitinho, a gente já vai trazer a primeira, a segunda, a terceira pessoa que já vai ajudando. Nós vamos trabalhando junto. E aí a gente pode orientar. Igual o rapaz Diego Doni falou que queria passar três dias com a gente. O Diego Doni é um que tirou a prótese pelo SUS. Não foi nós que ajudamos ele, tá? Ele conseguiu sozinho. Esperou um tempão e conseguiu. Então, a gente vai fazer uma casa de apoio LPD para pessoas. Pessoas. Independente de ser... De sua orientação sexual, será uma casa para pessoas. E nós vamos criar uma equipe que já está se formando. Nem tudo você vai saber pela internet. Nem tudo você vai saber. A internet não é local para lavar roupa suja. Para debates, para polêmica, para discussões, para baixaria. Até aqui deu. Até aqui passou. Até dos limites. Disse, me disse, fez ou não fez. Quando eu disse que o Ministério da Próteses ia acabar, ele já acabou. O último a tirar a próteses, no particular, é o David que vai vir do Ceará. Que as passagens dele já estão compradas. Ida e vinda. Ida e vinda. Ida e... Vinda e ida. Vem, vai. Dez dias. Já conversei com ele. E vai ser assinado o contrato. Ele vai assinar o contrato que o Ministério vai tirar apenas a próteses dele. E tchau. Não vai ter presentes. Não vai ter bajulações. Não terá vídeos. Talvez um vídeo mostrando a cirurgia e dando glória a Deus. Nós vamos mudar toda a estratégia do nosso Ministério. Irmão, tudo que vem acontecendo. Divisões, discussões, brigas, mentiras, calúnias. Inventores de males. Tudo isso faz parte de um ministério. Isso acontece em tudo quanto é igreja. Imagina no meio de gay, ex-gay, ex-travesti, travesti. Que vai, que vem. Que um dia é homem, um dia é mulher, um dia é cão. Um dia é isso, um dia é aquilo, aquilo, aquilo outro. Um dia é de Deus, um dia é do diabo. E que ninguém presta. Para a maioria, ninguém presta. Na verdade, a igreja é lugar de quem não presta. Na igreja, tem mais quem não presta do que quem presta. E é Deus que faz a gente prestar. Então, a gente pode orientar e ajudar o seu filho gay, a sua filha gay, quando eles quiserem. Quando eles tiverem decidido a mudar a sua orientação, ou a sua opção. Porque quem te orientou a ser ou deixar de ser? Quem te ensinou a ser ou deixar de ser? Quem te disse? Ah, porque a maioria, muitos dizem, eu nasci assim. Aí Jesus vem e fala, então é necessário você morrer e nascer de novo. Nascemos ruim, muitos nascem. O caráter vai sendo construído. Um caráter mau. Eu mesmo tive sempre um bom caráter. Mas as atitudes más. E a gente é medido pelas nossas atitudes. Muitas pessoas medem a gente pelo que falamos. Eu sou medido hoje, muitas vezes, pelo que falo. Mas ninguém é o que fala. A gente é o que faz. Lembra que tem a parábola que Jesus ensinou? O pai mandou os dois filhos, um vai trabalhar. Ele disse, vou não. Agora não, pai. Depois eu vou. Mas ele levantou e foi. E o que disse que ia? Se deitou e não quis ir. Não foi. Enganou o pai dele. Então você pensa que está enganando muita gente até estar. Você, qualquer um de nós, igual Jacó, se enganou. Enganou a todos. Mas quando estiver na frente de Deus, você não vai enganar ninguém mais. Nós não enganamos a Deus. A Deus ninguém engana. Se escandalizaram com o que eu falei. Sobre mim, minha mulher e minha menininha, que é minha. Nossa filha. Adotamos uma filha, que já é o sangue da minha esposa. Quando eu disse que Deus poderia pesar a mão no que eu tenho de mais importante hoje. Minha mulher e minha filha. Se tudo que falam de nós fossem verdade. É porque eu garanto. Eu te garanto. E Deus me garante. Que a gente tem uma vida certa diante de Deus. E a gente não vai tentar. Não vai continuar. Tendo que provar pra ninguém nada. Nem dar satisfação e nem se justificar. Porque isso já passou de todos os limites. Todos os limites. Então, meu filho é gay. O que eu posso fazer? A única coisa que você pode fazer pelo seu filho gay. É amá-lo muito. Tratar como uma pessoa normal. Porque gay são pessoas normais. Que sentem desejos uns pelos outros. Alguns são devassos. Alguns são promiscos. Outros não. É um pecado como qualquer um. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é uma maldição. A Bíblia diz que é antinatural. A Bíblia diz que é paixão infame. A Bíblia diz que é imoralidade sexual. A Bíblia diz que é torpeza. A Bíblia diz. Mas é um pecado que leva ao inferno como qualquer um outro. É condenação eterna. Assim como a dutéria, a promiscuidade, a imoralidade. Todos os pecados. Onde está Timóteo, onde está Apocalipse, Coríntios e Romanos diz isso. E no Antigo Testamento tem as cartas, tem os livros de Levítico, os capítulos em Levítico. Você deve amar o seu filho, tratar com carinho, com respeito, impor a tua condição. Porque quem manda na sua casa é você. Você deve colocar normas, regras e limites sobre a vida dele enquanto você sustentar ele. Meu filho é gay, eu faço o quê? Aceitar. Não é amar. Não é aceitar. Respeitar. Não é concordar. Vai ter de ter muito diálogo. Muita conversa. Você vai ter de ter muita coragem. E cada vez que você tiver coragem de se abrir com o seu filho. Conversar o que pensa, o que acha, o que é certo, o que não é. Você tem que jejuar e orar muito. Muito. Não porque eles tenham ou são cheios de demônios. Mas porque o pecado faz com que a pessoa seja possuída. Por legiões de potestades. O pecado não é a homossexualidade. Qualquer pecado que você comete. Masturbação, pornografia. Tudo isso atrai legiões de perturbações. Pecado da mente. É uma doença da alma. Quando você tem depressão. É uma doença da alma. Quando você vive na masturbação. É uma doença da alma. Quando você vive na pornografia. Sua mente é possuída. Por uma doença mental. Um vício. O vício é uma doença. Uma das piores que tem. E eu venci esse vício. Graças a Deus. E venci tudo na minha vida. Só falta vencer a mim mesmo. O meu maior desafio é conviver comigo mesmo. Conviver comigo mesmo tem sido o meu maior desafio. Eu tenho certeza que também é o seu. Conviver consigo mesmo deve ser o seu maior desafio. Você tem um filho gay? Jejue. Ore. Fale sempre a verdade pra ele. Viu? Sempre. O ministério da próteses. Nós não vamos mais tirar próteses de silicone de ninguém. Hoje eu falei com a assessora. Com a assessora. Charada minha esposa. E ela disse que segunda-feira ia me dar uma posição. sobre as cirurgia dos meninos que já foram feitos consultas. Os três, tá? Os três rapazes que estavam aqui em casa. Que vieram. Foram cada um pra sua casa. Um Brasília, um Curitiba e outro Rio de Janeiro. Ela disse que pra mim segunda-feira vai dar uma posição. de quando as cirurgias de vocês vão ser marcadas. Eu pedi a ela que adiantasse. Em Brasília deve... O Sidney deve ir pra Brasília nas próximas semanas. Também pra tirar o silicone do corpo, tá? E vamos à luta. Vamos à luta. Tá bom? Esses que vão fazer pelo SUS... Comece a orar, a jejuar e usar você mesmo. A sua imagem pra você arcar com as suas despesas. Porque eu não vou fazer vídeo com vocês mais não. E nem vou pedir nada pra ninguém mais nunca. Viu? Não vou mais não. Cada um que vá fazer sua cirurgia. Eu vou lutar porque eu já comecei. Então eu vou até o fim. E acabou esses 14 só na igreja, ministério, casa, que já tá sendo tudo registrado. Pra glória de Deus. Entenderam bem? Irmãos, a gente vai ajustar o nosso ministério. Prestar contas a quem a gente deve. Cuidar, vigiar, orar, jejuar. Ajustar, ajustar, consertar o que não está correndo certinho. Consertar com S vem de consertar com S. Consertar com C é música. Consertar com S é colocar no lugar o que tá errado. O que tá fora do lugar. O que desviou. O que bagunçou. O que embaraçou. Até os dias de hoje. No nosso meio. Você entendeu bem? O ministério LPD não vai acabar. Porque é um ministério. É um ministério onde Deus me levantou. E eu não cheguei até aqui pra morrer. Pra ser destruído. Por travestis. Polêmicos. Mentirosos. Falsos. Que nunca conseguiram usar a sua imagem pra ter nada. Usaram a nossa. E querem ser alguma coisa. Agora. É a oportunidade que vocês têm. Travestis. Usem a imagem de vocês. Pra isso existe celular. Câmera. E ação. Pra isso existe o canal no YouTube. Os que tiverem comigo. Os que eu confiar. E os que confiarem em mim. Vão passar por um processo. Por um tempo. Normas. Regras. E limites. É assim. É assim. Essa. Cuidados especiais. É assim. 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 Assado. Tá tudo sendo digitado. Tá tendo tudo preparadinho. É. Tem. Uma. Vasta. Lista. Tá bom pra você? Tá. Onde eu assino? Aqui. Vamos no cartório? Vamos. Eu vou registrar a firma. Pronto. Você leu tudo? Tá consciente do que nós vamos fazer por você? Tá. Então tá bom. O nosso ministério vai ser tudo registrado. A partir de hoje. Vai ser mais de boca pra fora por amor. Nem na cara dura, não. Vocês entenderam bem? E eu gostaria de pedir, sutilmente, que quem não tivesse nada com isso, cuidasse de sua própria vida. Pois eu vou cuidar da minha e do meu ministério. Viu? E vocês cuidem da própria vida de vocês. E mostrem que vocês são capazes de serem alguém. De levantar o seu próprio ministério. Mostre que o seu canal vai ter muitas visualizações. Mais do que o meu. Glória a Deus. Muitas mensagens que você será o melhor pregador do Brasil. Que não vai precisar usar meu nome, nem nosso ministério. Nem escândalo, nem patifaria, nem fofoca. Nem os milhões de adultérios e prostituições que acontecem nessa casa. Na praia, no monte. Na cabeça de gente fútil e vazia. Você não vai precisar disso, não, pra crescer. Não vai precisar mentir. Nem inventar histórias. Mirabolantes. Pra ter visualizações. Porque isso é muito baixo e vulgar. Viu? E vamos respeitar uns aos outros a partir de hoje. Será? Será? Quem será a próxima vítima agora? Eu não. E nem farei ninguém de vítima. E nem serei vítima na mão de vocês. E nem reféns. Vai ser tudo registrado. Conversamos muito com advogado. Vamos ter um advogado só. Que é de Brasília. Vai ser só ele. Ótimo advogado. Já advogado do meu amigo e pastor. Nós vamos colocar tudo no lugar. Eu prometo pra vocês. Que todas essas coisas que vêm acontecendo. Elas serviram. Servem. A Bíblia diz. Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que vivem no seu propósito. Então, tudo isso que vem acontecendo. Um irmão. O irmão João. Hoje eu nem tive tempo de conversar com o João. Falou que iria falar tanto comigo. Ele falou. Flávio. Você é uma árvore. Que está sendo balançada. Sacudida. Apedrejada. E os frutos podres estão todos caindo. Todos. E os frutos bons estão espalhados por aí. Dando testemunho de vitória. Viu? Não se preocupem. Eu não sou responsável pela queda, fraqueza e fracasso de ninguém. José, João, Antônio, Luiz. Levantem-se. Andem. A ordem é pra marchar. Maria, Déboras, Priscilas, Benjamin. Diego. Diego. Rafael. Ronaldo. Matheus. Lucas. Levantem e andem. Flávio. Sacode a poeira. Levanta e anda. Andréia. Carla. Camila, Débora. Juliano. Levanta e anda. Povo lindo de Deus. Josué. Paulo. Pedro. Levanta e anda. O Ministério LPD não é responsável pelo teu fracasso. Não é mesmo. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês.